Atento 06, o 29 chamado Pode falar, Carlinho Ou seja, esse paraíba que anda com o boné virado pra trás aqui Ele quis dar uma de valente pra cima de mim aqui, ó Tudo bem? Já volta por aí, eu vou tomar conversinha com ele Ei, cê já vem logo porque eu sentei o cabo do chadão na cabeça dele aqui Tá jogado aqui pro chão Mas cê machucou o rapaz, Carlinho? Ah, eu tô com os problemas aí na cabeça, um nervoso aqui da meta E eu perdi a paciência com essa desgraça aqui Tudo bem Põe na perua, vem trazendo que nós vai levar ele pro hospital Ah, larga que morre, isso aqui não vale nada, Sérgio Não, Carlinho, vai dar problema pra firma Ah, isso que é bosta, né? Se não, podia largar e morrer aqui, né? Já fazia um buraco, já enterrava essa desgraça aqui Um vagabundo que dá medo, só presta pra fumar e vai falar que é bater na gente Ah, eu meti um chadão nele, eu não tô nem aí, Sérgio Puro bem Deixa dar um de valento não Ah, ele acha que ele é quem pra encarar eu Ah, eu fui falar pra ele que tinha largado uma moita de braqueada Ah, pra que, Sérgio? O homem virou cão aqui na roça Começou a virar umas piruletas pra trás aqui Dizem que era capoeirista e... Aí eu sentei um chadão nele e falei Vai... vai bater em outro de mim não, ô, bondista E tá aqui jogado aqui na boca da curva aqui, ó E tá estrebuchando ainda Tudo bem, já tô chegando por aí Esse ano que vem você arruma umas coisas boas Essas bondistas aqui, Deus me livre Não tem quem aguenta trabalhar com isso aqui Tudo bem Tô chegando aí, né, Vê? Avalô!